Olá, meu nome é Alan de Campos, sou professor, escritor e palestrante e a partir dessa semana você poderá acompanhar aqui pela TV SB Notícias o programa Momento de Reflexão, onde a cada programa iremos apresentar uma história de reflexão de minha própria autoria e em seguida ofereceremos também uma singela mensagem de reflexão abordando o tema Conversa História. O nosso objetivo é promover reflexão oferecendo também, aqui e acolá, uma palavra de incentivo, de encorajamento e de esperança. Pedimos também humildemente que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. E caso você goste do vídeo, que você possa também compartilhá-lo com seus familiares, com seus amigos e com as pessoas que você gosta e quer bem, nos ajudando assim a promover reflexão, de onde provém toda e qualquer transformação. Um comandante procurou a sabedoria, a maior estrategista de guerras que existia, e lhe disse Sabedoria, eu tenho uma grande missão para você, e para acompanhá-la nessa missão, eu lhe darei alguns recrutas que acabaram de se integrar ao nosso quadro de combatentes. Passado um tempo, o comandante procura novamente a sabedoria e diz Sabedoria Sabedoria eis aqui o medo, a coragem, a saudade, as riquezas, o conhecimento e a alegria. Esses são os nossos novos combatentes. Mas algumas pessoas que haviam visto o comandante apresentar este quadro de combatentes para a sabedoria disseram A sabedoria nunca irá cumprir a sua missão, com um quadro de combatentes tão inexperiente quanto este. Mas a sabedoria não deu ouvidos a essas pessoas. Pegou os seus comandados e partiu para o campo de batalha para cumprir a sua missão. E enquanto o grupo caminhava rumo ao campo de batalha, o medo começou a dizer Sabedoria Nós não queremos cumprir a nossa missão Nós iremos fracassar E o caminho todo o medo passou repetindo este discurso Mas a sabedoria, muito experiente, assim que chegou ao campo de batalha, antes de adentrá-lo Analisou cada um de seus comandados e logo notou que o medo estava completamente apavorado E a sabedoria então perguntou ao medo Medo Você quer realmente participar dessa missão? E o medo disse Não, sabedoria Eu não quero participar dessa missão E foi aí então Que a sabedoria Que a sabedoria resolveu deixar para trás o medo E o grupo adentrou ao campo de batalha Mas assim que eles adentraram ao campo de batalha Foram recebidos a tiros pelo inimigo Em meio ao tiroteio A coragem foi ferida A sabedoria então correu para ver como a coragem estava A coragem olhou para a sabedoria e disse Sabedoria Como você vê, infelizmente eu fui ferida pelo inimigo E eu não posso mais caminhar com as minhas próprias pernas Mas sabedoria Eu gostaria muito de continuar nessa missão E foi aí então Que a sabedoria resolveu carregar em suas costas a coragem E o grupo começou a avançar na missão Até que um dado momento A sabedoria percebeu algo muito preocupante Ela notou Que para onde quer que o grupo se deslocasse Logo se via cercado de inimigos E a sabedoria então pensou Horas Só pode haver um inimigo infiltrado em nosso grupo Só pode haver Um espião infiltrado em nosso grupo Pois não pode ser Para onde quer que a gente se desloque Logo a gente se vê cercado de inimigos A sabedoria passou então A investigar cada um de seus comandados Até descobrir Que a saudade Era uma espinha inimiga Foi aí então Que a sabedoria resolveu matar a saudade E o grupo continuou avançando na missão Até a sabedoria notar algo Extremamente intrigante Ela percebeu Que as riquezas eram três recrutas muito hábeis em combate Eram as melhores que ela já havia comandado Mas notou também Que as riquezas só ficavam ao seu lado E que portanto Ela a sabedoria Jamais seria capturada pelo inimigo Pois estava sempre Sob a proteção das riquezas Mas as riquezas ao se dedicarem exclusivamente a lhe proteger Deixavam de certa forma O conhecimento E a alegria dos protegidos E foi aí então Que a sabedoria resolveu repartir as riquezas Dando uma riqueza para proteger o conhecimento Uma riqueza para proteger a alegria E a outra riqueza Protegia ela a sabedoria E consequentemente a coragem Pois a sabedoria ainda carregava em suas costas A coragem ferida Num dado momento o grupo cai em uma emboscada e se perde E só volta a se encontrar depois de muito tempo E ao se encontrarem todos A sabedoria logo nota a falta de um recruto A riqueza que estava protegendo o conhecimento então diz Sabedoria Infelizmente o conhecimento foi capturado pelo inimigo Nisso uma grande tristeza bateu o grupo E mesmo a sabedoria Muito experiente Ficou completamente desmotivada Mas foi quando A alegria resolveu entrar em ação E ao falar devolveu toda a motivação ao grupo E foi a partir daí Que a sabedoria resolveu sempre Sempre deixar a alegria falar mais alto Quando a coragem olhou para ela e disse Sabedoria eu já estou melhor Já posso caminhar com as minhas próprias pernas Portanto pode me pôr ao chão A sabedoria ficou tão contente com aquilo Que ela olhou para o grupo e disse Agora nós vamos buscar o conhecimento capturado pelo inimigo Aonde quer que ele esteja O grupo passou então a buscar o conhecimento E após muita procura Eles o encontraram Mas o conhecimento estava amarrado e amordaçado pelo inimigo O que a sabedoria fez Ela ordenou as riquezas que ficassem dando cobertura E ordenou a alegria E a coragem Que a acompanhasse no ataque E foi assim Que a sabedoria resgatou o conhecimento E o integrou novamente ao grupo Agindo assim A sabedoria venceu todas as suas batalhas E cumpriu com êxito a sua missão E ao retornar ao quarto tempo A sabedoria foi recebida com muitas honras pelo comandante E aquelas pessoas Que haviam dito que a sabedoria jamais iria cumprir a sua missão Com um quadro de combatente tão inexperiente quanto aquele Estavam todas ansiosas para saber O que a sabedoria tinha feito Para vencer todas as batalhas E cumprir a sua missão Com um quadro de combatente tão inexperiente A sabedoria Então olhou para essas pessoas E disse Para eu vencer todas as batalhas E cumprir com êxito a minha missão Eu fiz o seguinte Eu deixei para trás O medo Eu carreguei em minhas costas A coragem Eu fui E matei a saudade Eu reparti as riquezas Eu fui e busquei o conhecimento Eu deixei Eu deixei a alegria falar mais algo A vida é mesmo uma sucessão de batalhas Portanto Que não nos falte coragem Mas ter coragem não é não ter medo Pois o medo é um elemento inerente à condição humana E indispensável para a preservação De nossa própria vida Ter coragem É ir em frente Apesar do medo Ter coragem É arriscar É tentar É sair em busca Apesar do medo Que possamos Matar a nossa saudade E o que é a saudade Se não a nossa alma E o nosso corpo Nos dizendo Que um dia Estivemos em um local Que valeu a pena Estar lá Que foi inesquecível E que por isso Para lá Deveríamos voltar O que é a saudade Se não a nossa alma E o nosso corpo Nos dizendo Que um dia Fizemos algo Que valeu a pena Fazer Que foi inesquecível Fazer E que por isso Deveríamos fazer novamente Que possamos Repartir Nossas riquezas Compartilhando com outras pessoas O nosso conhecimento A nossa inteligência Os nossos talentos Compartilhando com outras pessoas A nossa esperança E caso a vida nos tenha dado O privilégio De ter acumulado Riqueza material Que possamos usá-la No amparo dos necessitados Que possamos Sair em busca de conhecimento Do conhecimento imerso Na filosofia Nas ciências Na literatura E nas outras áreas Do saber humano Mas sem se esquecer jamais Também da busca Do autoconhecimento Pois enquanto não soubermos Quem realmente somos Não saberemos Para onde temos de ir E quando a tristeza e o sofrimento Insistir em se fazer presença Que possamos Que possamos deixar a alegria Falar mais alto Esse foi o programa Momento de reflexão Espero que essa mensagem Possa lhe ser útil Reintero mais uma vez O nosso humilde pedido Para que você possa Se inscrever no canal Dar joinha no vídeo Acionar o sininho E compartilhar essa reflexão Com seus familiares Com seus amigos E com as pessoas Que você gosta E quer bem Até o próximo programa Momento de reflexão Música 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 Amém.